E aí, Jorginho, é mais uma do que é vinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, paz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, paz amiga É muito explosiva, não mexe com ela não Olha isso Mas ela mexe com a bunda no chão Olha isso Olha isso Olha isso Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela fala Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, paz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, paz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, paz amiga Essa novinha é terrorista, olha o que ela faz no baile funk, paz átua, é especialista, olha o que ela faz no baile funk, vai ter no baile funk, paz amarela O que se vê, não é perfeito? Não consegui ver a Lih aberagem Como é isso? Ei, 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 ei Ai, cara Solta de, solta de Eu preciso te ter